Fala aí, galerinha do canal, beleza? Bem-vindo, gente, pra mais um vídeo. Galera, eu tava esperando acabar a temporada, né? Como todo mundo já sabe, eu dei aquela relaxada agora, não vou estar puxando mais os passarinhos no torneio. Então, eu vou aproveitar agora, tá? Pra antes de eu começar a falar de muda de penas, eu vou começar a mostrar algumas coisas, alguns detalhes que dá pra fazer, tá? Pra galera que não participa de competição, a galera que não vai pra badena, não vai pra torneio, mas gosta de dar aquele foguinho no coleiro, né? Gosta de dar aquela fogueada no coleiro. E esse é o momento que dá pra mim fazer isso. Às vezes, a rapaz pergunta, Adriano, mas por que não dá pra fazer na época da temporada? Por que eu não faço em época de temporada? Quando eu tô puxando os coleiros pra competições, se eu ficar fazendo esse tipo de manejo, o coleiro vai esquentar muito, ele vai ficar muito pronto. Então, ocorre muito de acontecer o quê? Acontece esses fatores aqui. Quando o coleiro tá muito quente, por ele ficar a semana inteira sendo movimentado com a fêmea, a fêmea estimulando ele no piado, ele ficar vendo a fêmea várias vezes, então o coleiro vai lá no auge do cio dele. Aí o que acontece no torneio? Ele chega lá disparado cantando demais, depois ele perde o gás. Ele chega muitas das vezes no torneio, quando ele chega muito pronto, porque ele chega muito quente, aí ele começa a galar tudo, aí ele parte pra briga, já não quer cantar, aí ele fica muito tempo rodando o ninho, começa a filhotar demais, por quê? Porque ele tem muito contato com essa fêmea durante a semana, tá? Então, por isso que esse tipo de manejo, isso dava pra fazer nesse momento agora, porque os passarinhos ainda estão cantando, ainda estão quentes, mas eu não vou tá puxando pra torneio, não vou tá puxando pra roda. Eu vou começar agora a deixar o nível deles abaixarem, até eles começarem a pingar a pena pra mudar, tá? Isso é uma consideração minha, eu prefiro parar nesse período do ano, mesmo que estejam cantando bastante, tá? Pra ver se eu consigo trazer a muda mais cedo, pra voltar mais cedo, tá? Então, vamos lá. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar, às vezes a rapaziada, né, alguns amigos, tem dificuldade de enfermar o colheiro, tem dificuldade de dar aquele fogo a mais, né? Então, eu vou utilizar o cobra pra poder mostrar detalhes, tá? Pra mostrar alguns detalhes. Aquela pergunta que todo mundo se faz, né? Como é que ele sabe que o colheiro tá gostando? Como é que ele sabe que aquilo ali vai dar em algum resultado? Então, nesse primeiro vídeo aqui, eu quero mostrar uma coisa básica, tá? Eu não aconselho que você faça todos os dias, até porque o colheiro vai dar uma esquentada, tá? E como você não compete, se ele começar a esquentar demais, ele vai te trazer outros problemas, tá? Então, eu vou te mostrar um detalhezinho que dá certo, tá? Isso é pra cá, isso são coisas que é pra você fazer ali, pra dar um passeiozinho, pra ir pra casa. Isso é uma coisa primordial, galera, primordial. Todo colheiro que pega gás na fêmea, pega fogo na fêmea, ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar os hormônios dele, ele vai começar a cantar demais, ele começa a cantar muito. Só que quando apaga o fogo, isso eu já falei pra vocês em outro vídeo, ele volta ao estado dele normal, tá? Toda vez que você mexe com a fêmea, ele sai cantando muito, ele sai disputando muito, ele sai muito quente, tá? Só que, às vezes, período de horas, às vezes período de um dia, dois, ele vai voltar ao estado dele normal, porque passou a pressão da fêmea, tá? Só pra vocês entenderem isso, a fêmea não vai fazer ele cantar daquele jeito, quando você bota na fêmea, ele não vai fazer ele cantar daquele jeito a semana inteira. Ele canta até o momento que ele continua fibrado, tá? Depois a fibra sai, ele volta pro estado dele normal, tá? Então tem muita galera que, às vezes, se assusta com isso, né? Acha que tá fazendo errado, mas é porque aquilo ali é o ciclo normal. Ele tá na fêmea, ele vai sair cantando muito. Passou o tempo da fêmea, ele vai dar aquela esfriada normal dele. Isso é normal, tá? Tem gente que, às vezes, tá com terror em vocês, né? Fala, ah, se você botar, vai esfriar, vai estragar, vai não sei o que, vai isso, vai aquilo. Não vai acontecer nada disso, tá? Se teu coleiro estiver cantando, vocês estão vendo? O cobra tá cantando. Você vai apresentar a fêmea pra ele, ele vai dar aquela aquecida, ele vai cantar mais, só que depois, ele baixa esse calor dele, e ele volta pro rendimento normal que ele estava antes dele ver a fêmea, tá? Eu não indico isso pra coleiro que não tá cantando, coleiro que tá frio, tá? Isso vai dar certo pra um coleiro que está cantando. Essa é a regra básica, tá? Por que o coleiro canta, gente? Ele canta porque ele está pedindo fêmea. Ele não canta só pra defender o território. Ele defende o território quando tem outro aqui. Aí ele tá cantando pra defender o território. Não tem coleiro aqui em volta. Tudo calado. Depois vocês vão entender por que os coleiros estão todos separados, né? Não tem ninguém aqui. O que ele tá fazendo? Ele tá cantando pra quê? Ele tá pedindo fêmea. Se eu trouxer outro coleiro, ele vai cantar numa outra intensidade. Ele vai cantar batendo ordem, vibrando, disputando com outro coleiro. Ele tá defendendo o território. Nesse momento que ele está sozinho no prego cantando, ele tá pedindo a fêmea, tá? Então eu vou mostrar um detalhezinho que dá pra rapaziada fazer, tá? Isso aqui, gente, é conceito básico, tá? Vou começar bem devagar, que é pra quando chegar na próxima temporada você já tá com algumas dúvidas que você tinha, alguns medos que você tinha, né? Só a respeito de fêmea. Eu vou gerar em pouquíssimos vídeos eu vou conseguir abrir muito a sua mente quanto a isso, tá? Nesse primeiro detalhe. Esse coleiro tava cantando bem, igual o cobre aqui. Tava cantando bem, depois ele, você sentiu que ele deu uma quebradinha. Quando ele deu uma quebradinha, o que você faz? Você vai fazer só isso daqui, ó. Eu vou pegar a fêmea lá no banheiro. Vocês vão ver, o cobre está aqui, ó. Vocês estão vendo o cobra ali? O cobra, ele tá com uma capa que tem um véu ali na frente, tá vendo? É uma capinha clara. Ele consegue ver tudo que tá acontecendo aqui. Ele é um véuzinho, tá? Vocês estão conseguindo enxergar lá dentro da gaiola, lá o puleiro lá. Então, o que que eu faço? Eu deixo ele naquela distância lá. Eu não, vamos lá, eu não sou um competidor. Eu gosto de dar um calorzinho. Gente, teve uma falha aqui, eu apertei o dedo no stop sem querer. Então, vamos retomar. Então, eu quero dar um foguinho no colheiro, deixar ele cantando um pouquinho mais durante o dia, durante alguns dias em casa. Eu quero sair com ele cantando um pouquinho mais na rua. Então, o que que eu começo a fazer durante a semana? Eu começo a dar o que ele está me pedindo. Ele está pedindo fêmea. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a fêmea pra tratar e vou tratar na frente dele, tá? Então, eu vou ali buscar a fêmea. Deixa eu pegar o galão dela lá. Então, eu peguei o galão da fêmea aqui, ó. E eu vou tratar ela na frente dele pra ele poder ver, ele, entendeu? Ele consegue chegar por aquele véu ali, tá? Então, você vai pegar aqui, ó. Desencapei. E eu vou começar a tratar a fêmea aqui. Estou tratando a fêmea aqui. Ele ainda não percebeu ela aqui por conta da capa. Já, já ele vai perceber ela. Deixa eu tentar virar o celular pra ele. Deixa eu botar aqui, botando uma altura. Ele já percebe. Ele já acabou até percebendo ela, tá, gente? Ele já está aqui na ponta do véu aqui, já vou olhando ela. Então, eu vou começar aqui, ó. Comecei a tratar ela, vai dar uns vouzinhos. Vou mexendo. Você pode fazer sem a capa também, tá, gente? Vocês podem fazer isso sem a capa também. Então, você fica aqui, ó, uns 10, 15 minutos mexendo na fêmea, tratando, fazendo a limpeza. Ele já percebeu ela. você deixa ele ver. Estou aqui tratando, ó. Vamos supor que eu estivesse tratando a fêmea ali, né? Então, estou tratando a fêmea e o coleiro está vendo ali. Eu vou tirar a capa aqui. Vocês estão vendo que ele estava lá? Ele já está aqui, né, na frente. Abre um pouquinho a capa aqui. E aqui, ó, eu vou trabalhando. Vou mexendo aqui. A fêmea vai começar a voar de um lado para o outro. E ele já percebeu. Já viram que ele percebeu? E isso vai dar um foguinho a mais nele. Então, isso aqui é uma coisa que dá para você fazer uma, duas vezes na semana. dá para você ficar fazendo isso três vezes na semana, tá? Você pega a fêmea para tratar. Por que o teu colo apaga? Ele já está cheando o ratinho. Estão ouvindo ele cheando o ratinho? Vou parar aqui de falar. Está dando para vocês ouvirem ele cheando o ratinho? Então, isso aqui, gente, é uma coisa que normalmente eu não faço em período de torneio porque senão o colheiro vai esquentar demais quando você já vem tremer até asa. Então, ele vai esquentar demais, tá? Isso vai me atrapalhar na roda de alguma forma. Mas, isso aqui é um manejozinho básico, tá? depois eu vou fazer mais lá na frente eu vou fazer outros vídeos, tá? Mostrando características de como eu sei em que forma é melhor o colheiro vai estar entrando ali na mexida. Gente, isso aqui não é mexida para torneio, tá? Isso aqui é para dar fogo no colheiro, olha lá. Dei fogo nele. Estou falando há dois minutos, pronto, o colheiro já deu fogo nele. Agora que ela piou que ele vai ficar mais doido ainda. Então, vocês estão vendo? Deixa eu espirrar aqui, ó. Passou à vontade. Um conceito básico de mexida. Deixa eu tentar aproximar se ele não... Ah, mas está dando para a rapaziada escutar ele. Está dando para vocês ouvirem, né? Tentar aproximar mais aqui, ó. Então, rapaziada, esse é o primeiro vídeo, tá? Primeiro vídeozinho que eu tenho para passar. Isso aqui, gente, é uma coisa bem tranquila, tá? Ah, você não vai... Adriana, mas eu vou estragar, não. Você não vai estragar, você não vai esfriar. Você só precisa entender o seguinte. Quando passar essa energia aqui, ele volta ao estado dele normal, tá? Só que, o que dá para você utilizar? Deixa eu... Nossa, daqui a pouco ele foge querendo pegar ela. O que dá para você fazer? Ele vai começar a cantar bastante. Amanhã ele vai... Só com isso aqui que eu fiz amanhã, ele vai amanhecer cantando muito, tá? É... Vai passar dois, três dias, ele vai ficar um pouquinho devagar, mas você faz a mesma coisa. Vem aqui, ó. Começa a tratar a fêmea, a fêmea vai começar a se incomodar normalmente, ela vai ficar voando de um lado para o outro. Opa, quase caiu o embeidouro da fêmea no chão. Ela vai ficar voando e isso vai estigar ele. Beleza? Então, galera, aos pouquinhos agora dá para mim fazer isso, tá? Agora dá... Já botando velocidade? Então, dá para mim fazer isso agora, tá? Mostrar para vocês algumas coisas que dá para você fazer em casa, tá? Em período de época de mexida, não dá para mim fazer isso aqui, porque senão o coelheiro vai passar de fêmea muito fácil. Quando eu for entrar com ele para a roda, ele vai estar dando aquelas doideiras todas, né? Quer brigar, quer rodar a linha, quer filhotar, quer fazer tudo isso. Isso aqui, ó, é para você fazer no seu dia a dia ali, duas, três vezes na semana. De repente, no final de semana, pô, vou mexer com ele sábado e domingo. Aí você começa, sexta-feira você trata lá na frente dele, no sábado você já trata, no domingo também, depois você dá uma distância, tá? Então, esse é o primeiro conceito básico, tá vendo? Foi tão rápido, tão simples, viu, rapaziada? Então, aos pouquinhos eu vou mostrando para vocês o que dá para ser feito em casa, tá? E o que dá para aproveitar disso, beleza? Então, galerinha, o celular está no alto, né? Forte abraço, espero que você tenha assistido o vídeo inteiro, tá? Eu vou estar mostrando outras formas, vou estar mostrando para vocês detalhes que a galera pergunta, né, como é que eu sei? Então, eu vou mostrar detalhes para vocês, tem passarinho, vou explicar, tem mexidas de passarinho que é assim, colheiro lá e feme aqui, tá? E tem que ir no carro assim, colheiro lá e feme aqui. Tem colheiros que é mais próximo, tem colheiros que é encapado, isso aí você vai, eu vou mostrando alguns detalhezinhos, né? Vou usar, vou ver se eu consigo utilizar o nobre e o cobra para mostrar essas diferenças, beleza? Então, forte abraço, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!